Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade, bota a imagem da menina de novo na tela. Esta é Ana Paula Carvalho Lopes, 15 anos, desaparecida desde o dia 25 de junho, um mês e meio. É aquela moça, aquela adolescente que desapareceu em frente ao condomínio em Nova Lima, ali o Miguelão, na tarde do dia 25 de junho. As informações desde então são desencontradas, mas a polícia chegou a dizer que a moça teria sido sequestrada ou não, que a moça teria sido vítima de homicídio ou não. O TV Verdade de hoje é exclusivo, porque o TV Verdade teve acesso às investigações minuciosas desse caso que levam hoje, neste momento, nesta data, a concluir que a Ana Paula está viva. E nós vamos detalhar para vocês o porquê dessa conclusão neste momento. A informação exclusiva deste momento é de que a Ana Paula está viva. E nós falaremos para vocês. E por isso nós tivemos o cuidado de convidar para o programa de hoje o advogado Luciano Soares Miranda, que representa os interesses da família da Ana Paula. E está conosco também o cidadão Éder, aqui no programa, ele que acompanha este caso desde o início. Coloque imagens lá do condomínio. Eu gostaria de imagens do condomínio, onde a menina desapareceu. E gostaria também que vocês colocassem imagens do cartaz que as pessoas liberaram desde o início, quando a Ana Paula desapareceu, lembrando a vocês que é válida qualquer informação. Independentemente de tudo que eu vou contar com exclusividade para vocês a partir de agora, é válida qualquer informação. Liguem para o 0800-2828-197. Repetindo, 0800-2828-197. Qualquer informação sobre a Ana Paula Carvalho. Mas eu tenho muita coisa para vocês e é exclusivo e daqui a pouco eu vou contar tudo, tudo, tudo em detalhes. Porque agora eu quero dar um recado. E esse recado é para você, minha família mineira que sempre acompanha o TV Verdade, que gosta de falar de saúde, que gosta de falar de saúde bucal, que gosta de falar da saúde dos dentes, da beleza dos dentes. Pessoal, eu tenho uma novidade para apresentar e presentear a todos vocês. É a Arcata, a maior referência do Brasil quando o assunto é implante dentário. E eles chegaram sem blá blá blá, trazendo condição especial de verdade. Então eu te pergunto, por que começar o seu tratamento em outra clínica? Se você pode fazer na melhor do país, sem pesar no bolso e com tecnologia mundial de ponta. E com todo o carinho que você merece. Não perca tempo não. Faça os seus implantes e tenha aquele sorriso bonito de volta. Fique livre da dentadura, meu amigo. Ligue lá, olha o telefone aí na tela. Pode agendar agora a sua avaliação. Você tem que aproveitar essa oportunidade. E quando eu digo oportunidade, é porque é oportunidade mesmo. E você deve aproveitar. Ligue e diga que você viu o recado do Carline no TV Verdade. Anote aí o número. 2532-5250. Eu vou repetir. 2532-5250. Arcata. Um sorriso muda tudo. Deixa aí que tem gente anotando ainda. Que às vezes o lápis e a caneta estão longe da televisão. E o pessoal demora para escrever. 31-25-32-5250. 50 fotos da Ana Paula Carvalho Lopes. Notícia exclusiva a partir de agora. Exclusivo. Escreve exclusivo. Escreve. Escreve exclusivo. Porque ninguém tem. Eu quero dizer para vocês, tá bom? Eu quero dizer para vocês. que pode mostrar aqui, meu diretor, que nós tivemos acesso com exclusividade ao inquérito que apura o desaparecimento da menina. Eu tenho parte dele aqui em minhas mãos. Li com o maior cuidado e li com o maior carinho. Eu não mostrarei o documento para vocês porque eles estão em sigilo. E eu não quero atrapalhar a investigação da polícia nem o trabalho dos advogados. Eu quero que a Ana Paula volte com segurança para casa. E tenho certeza que esse é o objetivo também do doutor Luciano que está aqui conosco hoje. Boa tarde, doutor Luciano. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, cidadão Éder. Boa tarde, telespectadores aqui que estão presente. Ouvindo, né? E assistindo também aqueles que têm a visão com saúde. Podem nos ver também na televisão, né doutor? Doutor, essa notícia é muito importante, boa e deve ser comemorada. Nós temos então todos esses indícios que nos levam a acreditar que a menina Ana Paula está com vida. Sim. Primeiramente, eu fui contratado, o escritório foi contratado para seguir essa linha de raciocínio. A linha de raciocínio é de que Ana Paula está viva, não existe indícios de sequestro ou qualquer homicídio, na verdade. E foram feitas investigações, nós lemos o inquérito policial e constatamos tudo que nós podemos retirar do inquérito policial é de que Ana Paula está viva. E assim quer que a família, assim a família quer que nós entendemos dessa forma, dessa maneira. É, são notícias muito importantes e eu quero adiantar para vocês alguns dados, eu não vou citar aqui nomes, tá bom? Mas eu já posso adiantar para vocês que as investigações concluem que a menina Ana Paula, a menina Ana Paula é uma menina que, como é que eu vou dizer com delicadeza? É uma menina que tinha já namoricos, namoradinhos e relacionamentos com vários garotos adolescentes. E que pelo menos três desses relacionamentos, desses namoricos, foram relacionamentos um tanto quanto sérios, cidadão Éder. Boa tarde. Boa tarde, Carline. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, doutor Luciano. Seja muito bem-vindo. Pois é, Carline, esse é o momento que a gente tem muita delicadeza para falar, porque longe da gente querer chocar a família. Mas a gente sabe que a Ana, ela tinha assim uma precocidade, né? Além do comum e tinha envolvimentos, por exemplo, mais íntimos, inclusive com parentes, né? Era uma menina que tinha realmente, assim, uma atitude um pouco para frente, vamos dizer, como diríamos na nossa época. Uma menina para frentex. Então, quando uma menina se propõe a ter comportamento de adulto, então aí a coisa começa a complicar. Agora, essa menina desapareceu ou ela quis desaparecer? O doutor Luciano, e nesse questionamento do Éder, então, ela pode ter desejado, então, sair de casa com um desses garotos com os quais ela teve relacionamento? Existe. Existe, sim, a possibilidade dela estar em outro estado ou até numa cidade no interior, aqui em Minas Gerais, em que o meu escritório já está tomando as providências para nós irmos até lá no Rio de Janeiro ou, no caso, no Rio de Janeiro, né? E Manhoaçu, que é a outra cidade que é possível, ela está lá também. Então, eu não ia revelar, mas já que o senhor revelou, o senhor é o advogado, ela pode estar no Rio de Janeiro, a informação é exclusiva. Inclusive, Carlinhos... Ela pode estar no Rio de Janeiro ou na região de Manhoaçu. Inclusive, essa informação foi trazida pelos pais, em uma reunião à noite que eu tive na casa deles. Então, o pai não tira da cabeça que pode ser que ela esteja por lá, porque a grande paixão da Ana Paula, na verdade, apesar dos vários namoricos dela, a grande paixão dela é de um menor de idade também que se encontra no Rio de Janeiro. Um menor de idade que nós não vamos revelar o nome, mas que tem o mesmo nome de um outro, né? Sim. Desses três garotos, cidadão, dois têm o mesmo nome. Dois têm o mesmo nome. E um tem um terceiro nome. Desses três garotos, se não me engano, um é primo dela. Sim, um é primo dela. Procede? Procede. A informação procede, sim. Mas é entre esses três a nossa linha de investigação. Infelizmente, não posso aqui, nesse exato momento, traçar mais detalhes por ser menores de idade e, ao mesmo tempo, por estar em investigação policial. Mas, doutor, é importantíssima a vinda do senhor aqui e essas informações exclusivas que confortam não só a família, como todo o nosso público e a família mineira. Que torcemos para que a Ana Paula esteja viva e que volte com saúde para a sua casa, independentemente do que possa ter acontecido. Porque essa juventude hoje tem a cabeça lá no Pokémon, cidadão. Pois é, caralho. E essa é uma situação até muito delicada que muitos dos meus telespectadores, dos nossos telespectadores, me passaram, logo foi anunciado o tema do programa. Porque a grande maioria não acredita que essa menina esteja viva. Eles acreditam que essa menina, infelizmente, tenha sido vítima de um homicídio e alguns, arrisco a dizer até, que teria sido um homicídio, assim, com requintes até de crueldade. Há algum indício nesse sentido, doutor? Nenhum indício nesse sentido. Na verdade, só tem que contrariar essa situação, como se diz, na verdade, todo mundo acha que acontece igual acontece sempre com os desaparecidos. Na verdade, o Facebook da Ana Paula foi visualizado no domingo, onde só ela tem a senha. Outra, na segunda-feira, houve visualizações também do Facebook, onde só ela tem a senha. Só depois que foi passada a senha para a polícia. E ela sumiu em que dia? E ela sumiu no sábado. Ou seja... Se ela visualizou, amigos mandaram para ela no domingo, mandaram para ela no sábado à noite, mandaram para ela também na segunda, e ela visualizou, ou supõe-se que só ela pode ter visualizado a situação, porque só ela tem a senha. Então, não há indícios nenhum ainda de sequestro ou homicídio. Então, para deixar claro, gente, que houve a visualização do Facebook dela, dias depois do desaparecimento dela, e a polícia também, nós já lemos tudo, né? Tivemos acesso ao troca-troca dela de WhatsApp com outras pessoas, né, doutor? E os diálogos de WhatsApp, o troca-troca, é uma coisa louca, né, doutor? É. Esse negócio de... Ah, porque o namoro, porque o baile funk, porque não está mais com o fulano, não. Já estou, tenho um mês com o outro, não. E o fulano está sabendo. Uma loucura. Ai. Uma loucura, né, doutor? E é isso aí, Carlinha, a situação que os telespectadores narraram. Então, você vê que a linha de raciocínio vai, assim, sendo comum entre as pessoas que estão acompanhando esse caso. Eu imagino como é que seja a dor dos pais numa situação dessa, mas de tudo a gente tira um proveito. A menina, a telespectadora que está nos assistindo, né, que tem esse tipo de comportamento, observe bem e observe as consequências de tudo isso. Agora, é algo, né, Carlinha, que, por exemplo, se essa menina se envolveu com uma pessoa que dirigia um carro, entende-se que essa menina está se envolvendo com maior... Maior de idade. Não é isso? Uma pessoa que já tem mais de 18 anos. Agora, eu te pergunto, o que uma menor faz ao lado de um maior? Será que o interesse do maior é igual ao interesse da menor? Porque a menor ainda tem aquela... Mesmo que precoce agora, mas a menor ainda tem aquela... Eu estou pensando em outra coisa aqui. É aquele tipo de comportamento, assim, de criança. Agora, o maior já não está querendo saber de comportamento de criança, não, só do adulto. Estou pensando em outra coisa aqui, doutor. Posso perguntar? O senhor responde se o senhor quiser, mas eu tenho que perguntar. Se puder e não atrapalhar as investigações, podemos. É, isso eu não encontrei nos autos isso, mas aqui, nos meus baixos aqui, veio aqui agora e baixou. E se essa menina... Porque era de uma família muito humilde, como todas as nossas famílias, que tem valores, como todas as nossas famílias, E, às vezes, nós agimos com repressão, quando somos surpreendidos com notícias que não esperávamos após a criação que demos para os nossos filhos. Às vezes, somos surpreendidos. Doutor, e se de repente, isso é uma suposição minha que eu estou perguntando para o senhor, de repente, essa menina se engravidou e fugiu para o pai da criança, doutor. Pode ser possível isso? Bom, na verdade, eu prefiro acreditar nesta possibilidade do que qualquer outra possibilidade. Pode ser possível? Pode ser possível, sim. Essa possibilidade existe, sim, mas... Ela já tinha, então, essa maturidade sexual? Sim, já tinha. Já tinha. Já tinha. Através de relatos de amigas dela da escola. Ela já era uma menininha moça, então. Não podemos dizer que ela, frequentemente... Mas já tinha, os conformes já tinham, né? Já, já tinha, sim. Então, o senhor acredita que ela pode, então... Pode ter ocorrido e com medo da reação do pai e da mãe ter saído de casa e a gente vai encontrá-la. Você vê? Existe. Por isso que eu falei. Às vezes caem umas coisas na minha cabeça aqui, ó. Eu não sou medalha de ouro, mas tem hora que a gente dá um salto com o Vale e acha as cores também. A ideia é brilhante lá na frente, né? Agora, levando-se em consideração que eu sempre falo, família é a célula máter da sociedade. Família é a célula mãe de toda a sociedade. Não existe sociedade estruturada sem família. Porque há relatos que essa moça se envolvia com o primo dela e que ele teria sido, inclusive, o primeiro parceiro dela. Então, é uma coisa que está coçando minha língua para falar, sabe, Carlinhos? Que eu gostaria muito de reafirmar para os jovens. Não comam banana verde, não. Sabe? Não comecem a coisa antes da hora, não. Deixem o tempo chegar. Sabe? A banana madura é mais gostosa do que a verde. O tempo certo nas coisas certas. Ouçam mais pai e mãe. Pai e mãe são os amigos de verdade que vocês têm. Agora, fazer gracinha para contar no Facebook, para contar no Instagram, para contar para os coleguinhas. E achar que você é para frente, está lá na frente. Via de regra. Doutor Luciano, eu sei que o senhor recebeu uma informação acerca da região de Congonhas. E que o senhor esteve na região de Congonhas. Sim. Houve informação da passagem ou da presença dela por lá também? Essa é uma informação exclusiva que nós estamos trazendo também. Na verdade, em Congonhas, o que chamou atenção, nós fomos ao local, o pai com o primo, fomos lá no local, andamos na propriedade toda, o senhor Murilo, que é o dono da propriedade. Posso interrompê-lo? Pode, sim. É verdade que foi uma vidente que levou os senhores até lá? Na verdade, não foi a vidente. Foi o fato da vidente saber o local exato de onde estaria a menina. Isso que levou a curiosidade, ou seja, a vidente, na cidade próxima aqui em Belo Horizonte, estaria mencionando que a menina está naquele local... Uma vidente sabia que a menina estava em Congonhas. É, a questão é... E descreveu o local. E descreveu o local exato. E bateu a descrição? O local bateu, só a menina que não bateu. Mas não é por causa da... Mas é estranho esse, então, não é? Mas tem algum registro do celular dela nesse lugar? Tinha alguma menina lá que não fosse ela? Não, não. Parecida com ela? O que a gente está investigando é como que essa vidente sabia do local, como ela conhecia todo o local que nós estivemos lá. E qual o interesse dela, da vidente, dar essa notícia, já que a vidente viu a menina em Congonhas? Nós estamos investigando essa situação porque eu, como advogado criminalista, prefiro acreditar que ela não é vidente, mas sim passa a ser, no meu conceito, suspeita. A vidente poderia estar envolvida no desaparecimento? Se ela sabia do local exato e informou os pais e bateu direito com o lá em Congonhas, eu só posso colocar que ela é uma suspeita, sim, também. Meu Deus, daqui a pouco essa vidente vai estar à venda, é o xadrez. Foto da Ana Paula, se alguém tiver informação, ligue 0800-2828-197. Com exclusividade, o TV Verdade está trazendo para vocês informações importantíssimas do advogado Luciano Soares Miranda, informações da equipe TV Verdade que teve acesso às investigações sigilosas que levam a acreditar que ela está viva e que ela tenha desaparecido voluntariamente com algum relacionamento amoroso. Nós voltamos já. Desde criança, todo mundo tem o seu super-herói favorito. Para te salvar dos perigos, te carregar para ver o mundo, para sempre estar ao seu lado e estender a mão quando você mais precisa. Obrigado, super pai. Neste mês, a Telex oferece condições especiais para você. Você compra um aparelho auditivo e o segundo sai com até 50% de desconto. Telex, o seu herói favorito, merece o poder da audição. Aqui eu aprendi tudo sobre a vegetação do centro-oeste. Aqui eu aprendi que a área de um triângulo equilátero é a base vezes a altura dividida por dois. Aqui eu entendi como funciona a força centrípeta. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Uma boa música faz a gente sorrir. Mas quem entende de sorrisos mesmo é a simples implantes. Aqui tem odontologia completa como restaurações, periodontia, tratamento de canal, limpeza, clareamento a laser, ortodontia e estética. Tudo isso em um ambiente confortável e de fácil acesso. Se você perdeu os dentes, tem uma ponte móvel ou problemas de mastigação, na Simples Implantes você tem a chance de fazer um implante com recuperação em três dias. Já você que tem dentes mais espaçados, mal posicionados ou irregulares, pode resolver o seu problema com facetas de cerâmica ou porcelana. Tudo para você voltar a sorrir em até sete dias. Ligue agora mesmo para 3003-2225 e garanta o seu sorriso de volta. Simples Implantes. TV Verdade hoje exclusivo com informações sobre a adolescente Ana Paula Carvalho Lopes. Tivemos acesso às investigações sigilosas e todas as informações nos levam a acreditar e levam as autoridades a acreditar que ela está viva e que saiu de casa com uma pessoa de seu relacionamento amoroso. Conosco o advogado Luciano Soares Miranda, que está representando a família dela, auxiliando a família dela, 24 horas e a família dela hoje, doutor Luciano, está mais tranquila em receber essas informações e saber que logo poderá ter a Ana de volta. Sim, foi através do nosso escritório que a família inclusive teve acesso a todo o inquérito policial. Nós chorocamos e aí que eles foram saber de todas as declarações, o que estava ocorrendo nas investigações. Foi através do nosso escritório. E isso dá uma tranquilidade à família sim, para saber o desenrolar das coisas. Então, periodicamente, ou quase duas vezes a semana na verdade, eu estou na casa deles, para passar todas as informações corretas, para que tranquilizem eles. Eu quero dizer para vocês, nós estamos recebendo inúmeras mensagens. Eu estou recebendo a informação aqui que há várias equipes de televisão e de outros jornais na porta da TV Alterosa agora, querendo informações sobre esse caso. Eu vou adiantar para vocês que, infelizmente, eu não vou passar nada, porque eu não represento ninguém. Se o doutor Luciano quiser passar, o doutor Luciano é um advogado, é livre, ele representa a família. Eu não, porque eu fiz apenas o meu trabalho. Também não vou passar para a Rede Globo, porque a minha amiga Isabela Scalabrini está fazendo Olimpíada no Rio de Janeiro, então ela não vai ter tempo de fazer a reportagem, né? A Iana Coimbra ainda não me ligou também. Então, já está claro que, né? Então, não adianta vocês ficarem aí na porta, que eu não vou falar nada para vocês, tá bom? Mas amanhã eu tenho mais coisa desse caso para vocês. O cidadão Éder quer dar um tchau para vocês aí. É, eu até, Carlinho, eu tinha uns abraços aqui, que a gente tem que mandar alguns aqui rapidinho, para o senhor Francisco Ferreira da Silva e a esposa dele, Maria Nogueira da Silva, para o Rafael Cristiano, para a Maria Luíza, lá de Cláudio, Minas Gerais, e para um grande amigo, que é o Daniel, lá de Sabará. Daniel, figura sensacional, que eu te mando um abraço também. Um abraço, Daniel. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. A mensagem do doutor Luciano? Bom, é... Você, Ana Paula, eu vou te achar. E você, que estiver com a Ana Paula, trate de se entregar à polícia, ou se eu te achar, eu não vou ter piedade de você. É isso. Tá aí, o doutor falou no TV Verdade, tá falado. Quero dizer para vocês que hoje, uma data emblemática no mundo do rock and roll, hoje, 39 anos da morte do rei do rock, Elvis Presley, nós perdemos uma musa hoje maravilhosa, nossa querida amiga Elke Maravilha. Elke, um beijo enorme para você. Você foi alegrar ainda mais um lugar melhor. Dá um abração no Chacrinha para a gente. Tchau, Elke. Um beijo, querida. TV Verdade. O... O...